Música Olá amores, bem vindos a mais um vídeo Hoje eu venho fazer um vídeo que já me foi pedido há muito tempo A sério, eu na altura fiquei assim um bocadinho reticente Não sabia bem como explorar este tema Mas achei que chegou a altura certa para partilhar com vocês A minha visão sobre poupar A minha visão de poupança Como é que eu lido com o dinheiro É uma coisa bastante pessoal Por isso eu quero muito que vocês partilhem também as vossas dicas E sugestões Porque neste vídeo eu vou abordar só 5 Mas há muitas outras, obviamente Por isso deixem tudo nos comentários que eu vou adorar saber também A vossa forma de lidar com as poupanças e com o dinheiro e tudo mais Porque na verdade nós nestes vídeos, nestes canais Nós vemos coisas tão lindas, queremos comprar tudo, certo? Mas também temos que falar um bocadinho do outro lado Do outro lado do dinheiro Que não é só compras e comprar e gastar Também é poupar e pensar no futuro Não se esqueçam de subscrever este canal, amores Cliquem no gosto, em subscrever também É muito fácil, rápido e eficaz Ficam subscritas e assim recebem os vídeos em primeira mão Basta terem uma conta Google, uma conta Facebook É muito fácil, por isso subscrevam, amores A primeira dica e é uma coisa que eu faço sempre Eu tento fazer sempre É pagar as contas em primeira mão Assim que eu recebo uma mensagem Com a entidade de referência e o valor do pagamento para pagar a internet Para pagar o telefone, o que quer que seja Eu vou logo, assim que posso, pagar É das primeiras coisas que eu faço Eu ponho um lembretto no telemóvel para não me esquecer Faço logo isso Porque eu tenho essa teoria de que quando se recebe uma conta Para pagar, imaginem, 20€ de qualquer coisa Esses 20€ já não nos pertencem Por isso, se nós estamos em dívida Quero dizer que parte do dinheiro que temos já não nos pertence Já é para suprir aquela dívida Por isso, é prioritário pagarem logo em primeira mão as dívidas Quando recebem uma carta, pagam logo Quando recebem uma mensagem para pagar alguma coisa, pagam logo É muito fácil E para além disso, não correm risco de pagar multa Porque se às vezes se atrasam e se esquecem completamente Para além de pagar a conta, ainda têm que pagar uma multa Ou seja, não E isso não vai ajudar nada as nossas poupanças Outra dica muito importante E que é básica, eu acho Que é ter uma conta poupança Quer dizer, não é tão básica assim Porque eu conheço pessoas que não têm Mas eu acho realmente muito importante Porque a conta poupança é uma conta Que normalmente não é de fácil acesso É difícil acedê-la caso precisemos Por isso, é aquela conta segura Com aquele dinheiro que está ali Só a render, só a aumentar, só a crescer E que nós podemos sempre ir colocando algum dinheiro lá Seja pouco ou muito Não interessa a quantidade de dinheiro Que pomos todos os meses na conta poupança O que interessa é que a conta vai aumentando E isso é muito importante E esse dinheiro fica sempre seguro Para uma coisa maior E uma coisa melhor no futuro Outra coisa super clichê Evitar gastos supérfluos Não compres tudo o que fez Ok, uma pessoa sabe que não deve comprar tudo o que vê Mas há coisas que pode fazer Subo coisas que pode fazer Para não ter gastos supérfluos Como fazer uma lista de todos os produtos em stock Que tem, produtos que nunca usou Nós, por exemplo, eu falo por mim Produtos de cabelo Uma pessoa abre 500 shampoos E fica com 500 shampoos abertos Mas vai ao supermercado Mete-se a ler o rótulo E pensa É mesmo disto que eu preciso É mesmo um produto destes Para brilho e hidratação que eu preciso E leva outros para casa Quando tem 500 abertos em casa também Portanto, amores É muito importante Nós fazemos uma lista de stock Sim, as mulheres têm stock em casa Stock de gel de banho Stock de shampoos Stock de espumas de cabelo Por isso é muito importante Fazer uma lista de stock E controlar as compras Se temos muitos shampoos Não vamos comprar mais shampoos Se temos muitos gel de banho Não vamos comprar mais gel de banho Mesmo que esteja em promoção, amores A sério, não se deixem iludir pelas promoções Porque é dinheiro gasto desnecessário Quando vocês têm muita coisa em casa Por isso, mesmo que esteja em promoção É gasto supérfluo E repensar então as necessidades Isto aplica-se também à roupa E a tudo mais Muitas vezes nós temos Eu falo por mim Muitas casacas de ganga ou de napa E eu, pessoalmente, estou sempre de olho Em casacas de napa e casacas de ganga A sério, estou sempre, sempre de olho Por isso, eu controlo-me imenso Quando vou às compras Ou quando saio de casa Para não ficar presa a esses itens Que eu já tenho no roupeiro Em demasia até Por isso, priorizem as coisas Que realmente vos fazem falta E tentem ver realmente Se vocês têm necessidade Daquilo que querem comprar Eu já falei em vários vídeos E volto a falar também Porque é muito importante Fazer a lista das despesas Que nós fazemos Podem fazer em papel Se bem que dá muita preguiça Eu sei Ou no Excel No computador Ou então em apps Para o telemóvel Que anda sempre connosco Então acaba por ser mais prático Eu, pessoalmente, tenho um app Que é o Money Care Mas há dezenas de outros Vocês, pesquisando no Google Encontram um monte de apps Para o mesmo efeito Para controlar as despesas E assim nós podemos escrever A categoria que pertence a cada despesa Alimentação, roupa, maquilhagem Despesas com o carro Por exemplo Em várias categorias E no fim do mês Podemos ter a noção Em que é que gastamos mais dinheiro E porquê E assim podemos controlar Um bocadinho No mês seguinte Visto que assim temos uma noção E uma visão direta Do que é que gastamos E em que, certo? Por isso é muito, muito prático Muito eficaz E fazer então esta planilha de despesas Acaba por ajudar muito A ir poupando E a ir controlando os gastos Eu sei que esta dica aqui Desmotiva muita gente Em vez de motivar a poupar Eu compreendo Mas já vamos falar sobre isso Então Saber exatamente O que é que queremos Para a nossa vida A médio e a longo prazo Ter objetivos É algo muito bom E que nos vai dar aquele ânimo Muitas vezes De poupar E de ir grão a grão Enchendo o milheiro Enchendo a conta poupança E pensar sempre Na realização dos sonhos É claro que muitas vezes Isso frustra Porque nós pensamos Ai, mas eu ganho muito pouco Só consigo poupar 20, 30, 50 euros por mês É muito pouco Eu nunca vou chegar lá Aquele patamar Aquele sonho Aquele objetivo Que eu quero Isso não é bem verdade, amor Porque se vocês Foram investindo pouco a pouco Eu tenho a certeza Que o vosso milheiro Vai encher E que mesmo aquele dinheiro Que parece irrisório agora Junto com o outro Vai parecer muito E vai ficar muito E vocês quando piscarem os olhos Já têm uma conta poupança Super gordinha Por isso Não se deixem desmotivar Não se deixem abater E continuem sempre Grão a grão A controlar os gastos Tenho uma dica extra Para vocês Que tal como eu Gostam muito de Makes De produtos de beleza Sim, eu ainda há pouco Disse para não gastarmos Dinheiro em coisas superfluas Tudo bem Eu disse Mas tenho uma dica extra Para quem quer poupar Mas ao mesmo tempo Gastar Isso parece um bocado estranho Mas não é Então, amor Vocês às vezes reparam Que eu faço muitas compras De uma vez só Eu estou muito tempo Sem fazer compras Mas quando compro Compro assim Uma quantidade razoável De coisas Ou bastante roupa Ou bastante maquilhagem E produtos de beleza Porque são coisas Que eu quero mesmo experimentar E que me fazem falta De alguma forma E então Como é que eu faço isso Porque é que eu faço isso É muito fácil Eu tenho um milheiro Em que junto o dinheiro Para gastar Para além de juntar dinheiro Para poupar Para a conta poupança Eu junto o dinheiro De propósito Para gastar Desta forma Eu não tiro dinheiro Da minha poupança Porque a poupança É aquele dinheiro fixo Que eu quero poupar Todos os meses Por isso Eu não tiro dinheiro Da poupança Para gastar Em compras Mas sim Daquilo que vai sobrando Dos meus gastos Habituais E mensais E obrigatórios Por isso O dinheiro que vai sobrando Eu vou colocando à parte E quando já tiver ali Um dinheiro razoável Já posso fazer As minhas comprinhas Por isso A poupança fica assegurada E as minhas compras também Espero que tenham gostado Este vídeo Amor Espero que se tenham divertido Com as dicas Contem-me aí nos comentários Se gostaram Se houve alguma Que realmente Vos fez alguma diferença Eu vou adorar saber E é isso Amores Não se esqueçam De me seguir nas redes sociais Cadê-me muito à frente No Facebook Instagram e Blog Snapchat muito à frente Fica à vossa espera Pelo Snapchat Ele às vezes anda mortinho Quando eu ando também por casa Só a trabalhar A trabalhar A trabalhar Mas Quando acontece alguma coisa especial Bum O Snapchat acorda Por isso Passem no Snapchat Muito à frente E é isso Amores Espero que tenham gostado do vídeo E não se esqueçam De subscrever o canal Para mais vídeos É só terem uma conta Google Facebook É muito rápido Por isso Cliquem em baixo Em subscrever Um beijo enorme Amores Até ao próximo vídeo